Gilvan Moral, do canal Detona Melody Opa, dinamina Amor! Dizem um minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito não pode me delirar Recebi uma proposta e tive que recusar Era um pedido de namoro, mas eu não vou namorar Porque é melhor beber do que se apaixonar Recebi uma proposta e tive que recusar Era um pedido de namoro, mas eu não vou namorar É melhor beber do que se apaixonar Eu encontrei pela dor Minha cara me dá É melhor beber de você Quem eu sou, a minha verdade Sou passado por tudo, quer ser meu pai Procura entender porquê Eu sem você já não vou, nem sei voar Sonha viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu choro, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena, mudar de sacer Vira é meu anter, amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu choro, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena, mudar de sacer Vira é meu anter, amo o tempo inteiro Só você Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz, é meu só dó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu amor Eu só quero ser feliz com meu amor Eu só quero ser feliz com meu amor Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu amor Eu só quero ser feliz com meu amor Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu amor Eu sou o homem de uma mulher só 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 Como vai ser o dia? Por gentileza aba a janela desse carro Eu quero apreciar a pista da panela Ai, quanto tempo que eu não passo desse lado É, que faz tempo que eu peço Ao mesmo tempo eu conto Mas isso não faz minha mente Sou carinhoso e humano Eu já bagunço com as loucas Ela bagunça comigo É nóis junto bagunçando Vitinho e whisky eu prefiro Eu vou viver na bagunça A noite é goi vicia Mas vai viver na loucura Procura a tampa da panela enquanto eu não achar Eu vou sair por aí Tomar umas doses com os frutos Pra ver essa neurose fácil E eu esqueço essa louca Se a onda tenta levar Eu vou sufar igual Medina Nem sei na onde chegar Mas tá com uma chapa E aí Sebastião é um producóide Como vai seu dia Por gentileza arraba a janela desse carro E eu quero apreciar a pista da panela Ai, quanto tempo que eu não passo desse lado É, que faz tempo que eu peço Ao mesmo tempo eu conto Mas isso não faz minha mente Sou carinhoso e humano Eu já bagunço com as loucas Ela bagunça comigo É nóis junto bagunçando Vitinho e whisky eu prefiro Eu vou viver na bagunça A noite é goi vicia Nós vai viver na loucura Procura a tampa da panela enquanto eu não vou A menina não tá com pacote Dentro da mala Contando forte Dentro da sala Pico se morde Porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na derrubada tem doce Se preferir emitir Só ligar que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada Pra quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se ela me pedir homenagem vai ter DJ Nando Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda Nós se assombra É os maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda Nós se assombra É os maloca de SP Vamos lá DJ Nosso faz acabou Piranha Esquece Vende nossa aliança Pra comprar o kombucha Vende minha aliança Pra comprar o kombucha Vende minha aliança Comprar o kombucha Piranha 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 Esquece Vende nossa aliança Pra comprar o kombucha Mas tem minuto Vá vó vó Voi tampar Vou pular na zona norte Pra cacar as putas Lá vou cacar Cacar as putas Canal de Dona Melody Cacar as putas Vou pular nas zonas Mas forte paga nas putas DJ Railson Pó Pó único Pó Pó único Nosso faz acabou Piranha Esquece Vende nossa aliança Pra comprar o kombucha Vende minha aliança Pra comprar o kombucha Vende minha aliança Pó Pé compucha Piranha 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 Esquece Vende nossa aliança Pra comprar o kombucha Piranha Borja Vende minha aliança Póullen Pó 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 E coleção de módulos hoje a gente quer Vivemos desse jeito e se a receita procurar Mas antes eu tiro dois Deixa vir Se envolve só quero que a madruga é louca E nós é mais louca ainda, enfim Dois drags na massa e a maldita Pousadora se aproximou de mim Bateu papo Eu de viagem, chego hoje em São Paulo Quer conhecer meu lado maluca Viu minha foto no Instagram Desfilando de macaco, homem todo Pt me nota Sei que a vida não é só flores Mas se ressentir dores, deixa o tempo mostrar Que se pra você eu fosse O cara infiel, macho e faço gozar Vão de dois escape, que é baile na quebrada E o foguete sempre foi a atração E se ela destaca, ela não toca E joga a cara de deboche pra chamar minha atenção Pura luta, maloqueiro, preconceituado Elas querem suar, com a tropa do Cis de Levato Nós é artista, mas vai ver dos outros lados Botão, guerreiro de placo Canal Detona Melody Hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro que me bota pra beijar Vou botar com a fogo nesse rolê O que eu disse antes de esbarrar Esse é o Marcos Produções Porra-lota, me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha duta Vai, Deus do amor Mas se tu me convida Vai, eu tô zoom e resumo da superação Pra camara repetida Porra-lota, me ajuda Tira a boca da minha 같ia policial補ição Tira a mão da minha luta Porra-lota, me ajuda Mas se tu me convida Qual, eu tô diga a peio do Cis de Leuro Pra superar a superação Pra camara repetida Hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro clima e volta pra beijar Eu vou tacar fogo nesse rolê O que eu disse antes de esbarrar Esse é o Marcos Produções Aí tu vira me abraçando daquele peitinho Acerta o pô da minha boca dando dois beijinhos Sapa, sapatinho, sapa, sapa Aí tu vira me abraçando daquele peitinho Acerta o pô da minha boca dando dois beijinhos Sapa, sapatinho, sapa, sapa Porra, amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a boca da minha boca Vai, gostou, amor Assim tu me convida Vai, eu tanto refeço da superação Pra acabar repetida Não posso negar que viagem teu corpo Seu beijo, meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa Pela que eu amo, não vou negar Juro não queria que vai chocar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, nós vamos te ver O riro que isso só acontece com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Só porque eu sou menor, eu não entro no cariça Mano lá no lixinho, faço amor que é uma delícia Mas pra entrar na treta, uma vinheta preparada São 24 horas e eu te deixo descoberada Entre quatro parentes, vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas perto e só lhe deixe Você não resiste, meu nó tem gente a tentação E pra prestar a noite eu vou te cagar Começou, meu vício, não é melhor, não é pior, vamos a pena diferente Com o bonde do lixinho, os menores são chapadetes Não é melhor, não é pior, vamos a pena diferente Com o bonde tá por luz, os menores começam a partir Tô dia a dia plantado na boca, essa novinha passa e sempre me pole Ela comenta entre as amigas que é, gostando que é, mas eu tô Eu muito calmo e posturado, arranco com a base Geme no fio, posto no panela Ela quer sentar, ela quer sentar, quer tomar Essa bandida tá querendo, quer jogar gostoso por menor do movimento Ela quer sentar, quer tomar Essa bandida tá querendo, quer jogar gostoso por menor do movimento É DJ Melri! Essa é a DJ Melri produzindo o seu sonzão Só porque eu sou menor, eu não entro no cariça Mano lá no lixinho, faço amor que é uma delícia Mas pra entrar na treta, a novinha tá preparada São vinte e quatro horas, eu te deixo em favorada Entre quatro parentes, vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas, fecha o sol e deixe a dor Você não resiste, minha nota ingênia é cantação E pra fechar a noite, eu vou te cagar, começa a partir Não é melhor, não é pior, vamos a pena diferente Com o bonde do lixinho, os menores são chapadetes Não é melhor, não é pior, vamos a pena diferente Com o bonde tá por luz, os menores são chapadetes E se eu não tiver na quebrada, é mais provável que eu vou tá no litoral Mas de cavarim pisando o fogo no pedal E as vandoleira já no clima toplicar O pá na cara de cara pro sol Nós é os cara que ela encara, mas nem tua moral E hoje eu vou de jet ou mag, nem tem farol Invejoso na pega, nunca é malé do que cara atual, vai A de Maria e o bonde passando Com trinta jet na marina de sobe esperando É que hoje vai ser rocaria lá no roteano Pela gente toda zica que tava me rodeando Sai pra lá, zica Só quero comemorar na ilha Ela, faz vela Sem mal olhado do meu lado pra não me incomodar Sai pra lá, zica Só quero comemorar na ilha Ela, faz vela Sem mal olhado do meu lado pra não me incomodar E desde o Ninho Produções Jeovão Moral Lá vai fogo! Tô vivendo na solidão Tô vivendo na solidão Tô vivendo na solidão Estou vivendo na solidão Tô vivendo na solidão Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Tô vivendo na solidão 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 Natha E Ronaldo Maresinha, de Castanhal para o Pará Canal de Dona Melody Não vai embora e não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro que hoje não saberei viver Não vai embora e não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro que hoje não saberei viver De joelho eu fico a teu pé Mas não há amor, te peço Eu fico claro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu grito Se eu te perder, vou morrer de paixão Te vai dar bala, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu grito Se eu te perder, vou morrer de paixão Te vai dar bala, me abraça forte E não vai mais fazer isso comigo, não É o DJ Robson Máfra aqui de Belém do Pará De Belém do Pará, de Belém do Pará Fica comigo, ouça aquela bandida que eu já giro louco Fui de chinelo igual eu tava, eu atraquei de louco E a diferença é que minha gente é de sentar dos loucos Vai falar mal, vai falar, vai falar que nós é louco Mas depois vai querer colar, fechar com os perigosos Vai pra cabeça pra esfriar que cê tá meio nervoso Deixa o cu de maracujá pra cê tomar com o pó Ela falou cadu, que vim num som pesadão com tutu Let's continue, liga brother my fool Let's continue, liga brother my fool Deixa que ela quer curtir com os cabês Chefe da minha quebrada inteira Que a banca do Ian, que é o Talibã Pra doc e maeta Deixa que ela quer curtir com os cabês Chefe da minha quebrada inteira Que a banca do Ian, que é o Talibã Esse tá com um irmão Tá com essa craputaria Canal de Dona Meloddy Lá vai fã! Entre perigos e fielass Que conhece a sua lei? Entre perigos e fielass Que conhece a sua lei? E o talibã 12 é o talibã been Ora era pra editar O talibã É melhor ia Darights Trapa, 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 trapa do menino rei Menino rei, trapa do menino rei DJ Rileson, o único O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô A voz tão com o anjo desse bicho Se tivesse uma pistola da ratitude Do de papapapapá, papapapá, papapapapá, papapapá, 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 papapapá Vá vai fogo O único DJ João Mural Porque me enganou, me deixou aqui, não sei pra onde vou, porque mentiu pra mim Porque me enganou, me deixou aqui, a chuva não passou, eu sinto muito frio Eu sinto muito frio, tá muito frio, porque mentiu pra mim Eu não posso não sentir saudade em meu coração Lembrando momentos que hoje em meu peito Eu fui boba em acreditar que isso era amor Tudo porque você dizia que eu era seu amor Porque me enganou, me deixou aqui, não sei pra onde vou, porque mentiu pra mim Porque me enganou, me deixou aqui, a chuva não passou, eu sinto muito frio Eu sinto muito frio, tá muito frio, tá muito frio, porque mentiu pra mim Eu não tenho tempo pra te esperar Eu não tenho tempo pra te esperar Então se decide logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus me fale Pelo amor de Deus me fale DJ Marcos Cauê é Viviane Batidão Decide de uma vez com quem vai ficar Pois amores se vão, tome a decisão Lembra dos beijos, dos nossos momentos Eu vou te convencer Mas se vou, marca dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Assim eu vou pirar Haja paciência pra ter que te amar Eu não tenho todo o tempo pra te esperar Então se decide logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus me fale Pelo amor de Deus me fale Giovã Moral Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Eu tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o braço do meu beijo nunca mais Quem perde é quem traz É difícil ser que a vida sente Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente A mim nunca faz geste Mas meu coração não viu E você me fez de besta Mas hoje não faz Mas quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o braço do meu beijo nunca mais Quem perde é quem trai Ela quer sentar só porque eu sou trapicante Zuterno de gala, eu tô muito elegante Ela é safada, também de acessão Tô a me acordar, cara, quando ela me achata DJ Jovan Moral Pegar as tuas coisas e vir morar na minha vida Mas posso, peço, né? Tchau, tchau E vou te ajudar Sei que é difícil, mas vou superar Quem tiver parado vai pegar um, tá ligado? Quem tiver parado vai pegar o, tá ligado? Toma, 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 fita de guiado Toma, 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 fita de guiado Canal Detona Melody E de novo Travai fogo Menino tá com o pacote Ai meu Deus, eu tô passando mal Tô me tremendo todo com o passinho do Passinho do Jogo um B, Jogo um B, Jogo um B Sacote um B, Jogo um B, Jogo um B Jogo um B, Jogo um B, Sacote um B Canal Detona Melody Vem como no vídeo Ela chega pisca quando passa Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Um bota o outro tira, um bota o outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Um bota o outro tira, um bota o outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Música Música Jeová Moral Inscreva-se no canal Detona Melody E ative o sininho Mua!